A Alegria Que só tem quem já conhece Jesus A Alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus A Alegria A Alegria está no coração De quem já conhece Jesus A Alegria está no coração 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 É o amor A Alegria está no coração A Alegria está no coração Música Quando estou triste e minha alma está cansada Quando os problemas faz o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Deus me levanta para andar sobre as montanhas Deus me levanta para andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre seus ombros Deus me levanta mais do que eu posso alcançar Deus me levanta mais do que eu posso alcançar Se os pés querem vacilar E o coração parece sempre fraco Então me ergue até quem possa voar Deus me levanta para alcançar as montanhas Deus me levanta para andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre seus ombros Deus me levanta mais do que eu posso alcançar Eu te levanta mais do que eu posso alcançar Eu te levanto para alcançar as montanhas Eu te levanto para andar sobre o mar Deus me levanta mais do que eu posso alcançar Deus me levanta para andar sobre o mar Deus me levanta para andar sobre o mar Eu sou forte, mas estou sobre os seus ombros, Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Amém, Senhor, eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvarei a Jesus, nosso guia, um mundo de tribulação. E não tem temor, quem confia em Deus, mas é a proteção. Amém, Senhor, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvarei a Jesus, Deus me levanta, mais do que eu posso alcançar. Venha, 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 venha. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Em alto mar, com Jesus, tudo vai muito bem. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me encertou, o medo me encertou. E quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. E Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento lhe acalmou, o medo repreendeu. Quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Seu medo me encertar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me encertar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me encertou, e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento lhe acalmou, e o medo repreendeu. Quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me encertar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Seu medo me encertar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. E se o medo me encertar, ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Amém. Socorrerá. Amém. 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 de ver naquele dia então eu e de receber de Cristo galardão ó que prazer previverei o bom Jesus e viverei em plena luz nome do céu eu gozarei de toda dor por Deus livre serei na vida do Senhor e eu receber do seu eterno amor repouso e prazer isso meu bom Jesus tem falado já e da celeste luz e de amor reviverei o bom Jesus reviverei em plena luz no lindo céu no lindo céu eu gozarei e pro céu e pro céu e pro céu é em plena Luz Nome do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Jamais te deixarei Senhor, jamais te trocarei Por nada Esta é a certeza Da minha salvação Me chamaste para caminhar Na vida contigo Decidi para sempre Seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma presa No peito e uma flecha Na alma É difícil agora Viver sem lembrar-me De Ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Eu pensei Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta Não daria resposta Não daria resposta Eu pensei na porra esconder-me e longe de Ti Mas Tua força venceu E no final eu fiquei seduzido E no final eu fiquei seduzido E no final eu fiquei seduzido Seduzido por Ti Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Bem perto de Ti E na fraqueza E na fraqueza e o meu coração E na fraqueza e o meu coração Eu só encontro a paz e a alegria E na fraqueza e o meu coração Eu só encontro a paz e a alegria Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus A alegria está no coração A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor